e o epic liberou agora o jogo grátis jogo misterioso estava tendo agora meio-dia ao conto jogo aí ganhador de vários prêmios aqui tem um gráfico muito bom história muito boa quem não pegou nesse jogo que não teve oportunidade tá aí a oportunidade no computador era 114 o jogo base está saindo por ver como o jogo misterioso aqui pra nós é hora que você não ver não sabe como é como só você criar sua conta aqui na época games aqui na página da loja vai estar aqui aos jogos grátis também está tendo um genshin impact jogo novo no momento que chegou para computadores agora o jogo está fazendo muito sucesso você joga gosta desse estilo de jogo é estilo zelda o novo zelda é um jogo muito bom que está fazendo muito sucesso mas o destaque para hoje mesmo é para o control acabou de ser liberado agora meio-dia jogo do ano vale muito a pena é só você clicar aqui em obter vai carregar aqui só esperar iniciar aqui ó pronto chegou nessa parte aqui ó só fazer vou fazer o pedido pronto vai confirmar aqui ela pronto o jogo está na sua biblioteca você já pode ó aqui ó tem aqui a biblioteca cadê aqui o control control cadê 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 eu digitar né eu digitar esse que mais fácil aqui ó já tá na biblioteca pronto para instalar se alguém vocês quiserem certo então é isso aí galera ficando por aqui o vídeo um pouquinho rápido de quinta-feira só para mostrar mesmo o jogo misterioso que acabou de ser liberado corre lá e pega que vale muito a pena É isso aí galera, valeu, falou, se inscreve no canal, deixa o like Fui!